Olá, meu nome é Marina, hoje eu vou tocar uma música chamada Thousand Years que foi composta pela cantora norte-americana Christina Perri que foi o segundo símbolo da trilha sonora do filme Asaca Crepúsculo Amanhecer Parte 2, lançado em 2011. Asaca Crepúsculo Asaca Crepúsculo Asaca Crepúsculo Asaca Crepúsculo Asaca Crepúsculo Asaca Crepúsculo